E aí Tá pronto eu tô indo pra lá deixa eu só esquentar alguma coisa aqui pra minha mãe comer mas ela tá morrendo de fome aqui ó e vai esquentar rapidez Vou ficar com fone aqui uma ruponha bastada Vou botar um caudinho pra eles aqui né Pronto Vou botar o caudinho pra ela Pra ela Revisou a morte Mãe Tá servendo Tô próximo lá com o André mano Que escurinho pra ir lá Capete Tchau Salão Porra Tô dizendo Vou pegar pão 1300 dos minutos ali Se Hispuku escura e entrei no Apex Sabe isso um problema Tchau 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 Tchau